É proibido falar palavrões, palavras imorais, obscenas, palavras torpes ou mundanas Falar gírias maliciosas ou piadas imorais Mateus 12, 34, 37, Efésios 4, 29, Colossenses 3, 8, Colossenses 4, 6, Tito 2, 7 e 8 Membros, um mês, obreiros, dois meses Isso acontece? Será que eles não falavam antes? Hum? Davizinho falou recentemente aí numa live, há um ano e pouco E de vez em quando ele dá uma mancada, fala Ele fala, ah não, eu sou foda, né? Eu sou foda, né? Foda é um palavrão, né? Só falta ele dizer, eu sou fodão aqui Isso aqui já foi descartado Depois você tem que analisar o que é a palavra imoral ou obscena Vagabundo não é a palavra imoral ou obscena Desgraçado não é? Veja bem Chamar alguém de mau caráter não é? Porque? Tá na Bíblia isso A Bíblia fala dos vagabundos A Bíblia fala dos desgraçados Dos pobres, miseráveis e nus Já expliquei isso num vídeo que tá aí Inclusive tem um outro vídeo que eu falo Os palavrões na Bíblia Aquilo que o povo, o senso comum, acha que é palavrão Que é pecado, mas tá na Bíblia E na Bíblia na norma culta Não na norma coloquial Existe a diferença Porque se você for por A Liovaldo Que foi o criador da Bíblia freestyle Estilo livre Português Lá tem uma Bíblia Lá tem uma Bíblia Escrita a base das gírias Da molecada A norma coloquial Estamos falando da norma Ulta Que é escrita a Bíblia da tradução Vamos lá O Degs Transportes É permitido às irmãs Andarem de bicicletas Cavalos e motos Desde que seja por Extrema necessidade E não venha causar escampos E não haja outro meio de transporte Que não obedecer Será suspensa até deixar de praticar Mateus 13, 41, 42 Mateus 18, 7 Mateus 18, 12 E terceira licença 5, 22 Então aqui Não é uma norma Negativa E sim positiva É permitido às irmãs Andarem de bicicleta Eu fiz um vídeo Aí no canal Que aquela dupla Daniel e Samuel O Samuel comentou No meu canal E era ele Inclusive é o canal dele E ele disse É irmão Na nosso tempo As minhas irmãs Não podiam nem andar de bicicleta Eu acho que era na Assembleia de Deus Isso Talvez Sabe-se lá na própria IPDA Depois mudaram Mas nesse aqui Antigo que nós temos Diz que é permitido Às irmãs Andarem de bicicleta Cavalo também E moto também Desde que seja Por extrema necessidade Não venha causar escândalos E não haja outro meio de transporte Quem não obedecer A coisa Por exemplo Se tiver um ônibus A pessoa tinha que ir de ônibus Se tiver um carro Vai de carro Mas se não tiver o ônibus E o carro Então era permitido Ir de bicicleta De cavalo Ou de moto Geralmente as irmãs Tinha um bicho Ok Então tá aí A questão do transporte Eles liberavam A bicicleta Pelo menos isso Quem não Nest Tinha para Alguém Amém Sim Alguém Alguém